E começa hoje em Três Lagoas a sexta etapa do Campeonato Estadual de Beat Tênis e nesta etapa os atletas terão surpresas na pontuação. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, a partir de sexta-feira vários atletas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive do interior paulista, estarão aqui em Três Lagoas para esta sexta etapa do estadual. E olha que a pontuação tem surpresa aqui em Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Marcos Vinícius, que é professor de Beat Tênis e também idealizador deste campeonato. Qual é o diferencial para esta etapa aqui em Três Lagoas? O maior diferencial em relação às outras cidades do interior é que nós vamos ter uma pontuação igual à capital, ou seja, serão mil pontos sendo colocados em jogo aqui para os atletas. Quantos atletas estão estimados vir aqui competindo neste final de semana? Entre atletas do estado e do interior aqui do estado de São Paulo serão em média 300 atletas. É um esporte que realmente chegou para ficar e cada vez mais crescendo, Marquinhos. Com certeza, hoje cada ano vai se fortalecendo, novas cidades vão tendo novos pontes, com isso a modalidade vai se fomentando. Aqui em Três Lagoas temos atletas aí brigando pelo título? Sim, tem vários atletas, como a Luísa, o professor Simone, entre outros atletas que estão bem colocados, que possivelmente serão convocados novamente para estar representando o nosso estado lá em Fortaleza em novembro. Então faça o convite, a partir de sexta-feira, quem quiser vir saber, conhecer mais sobre Beat Tênis, é só comparecer aqui na Play Lounge. Isso, os jogos serão realizados de sexta-feira a partir das 5 da tarde, sábado e domingo, a partir das 8 da manhã, fica o convite a todos para estar prestigiando este evento. Tá certo, Marquinhos, obrigado pelas informações. Vale lembrar também que as competições acontecem no masculino, no feminino e também no misto. Então o convite está feito. Volto aos estúdios.